Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cid Versos, bora aí falar da Jaque. Jaque sai para almoçar, mas ela também comenta aí, pessoal, a fala sobre o cansaço de ontem. Vamos acompanhar aí o vídeo? Toma um café desencoado. Saindo para almoçar e olha, pouco rosa hein, Jaqueline? Toda, ó. Eu acho que eu gosto de rosa. Gente, eu que ontem, né, tomei o banho para ir dormir, só que eu tinha uns e-mails para responder. Tinha uns contratos para ler. Aí apaguei, que eu não vi. Na hora que eu acordei hoje, olhei para o meu carregador do lado da cama, cadê o celular? Eu fui dormir, eu estava tão cansada que eu dormi com o celular no meu colo. E aí, mexi, né, o celular mexeu e tal. Mas eu acordei desesperada, cadê o meu celular? Nem me cansaço, mas graças a Deus eu descansei bem. Ai, o dia tá lindo, né? Que bacana, hein, Jaqueline? Que cansativo é, mas é muito bom fazer aquilo que gosta. E aí, pessoal? Vocês estão sentindo falta aí da Jaqueline e do Mariano? Daqui a pouco eles aparecem, hein? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.